Bem pessoal, dessa vez a gente vai encontrar aquele amigo suspeito, aquele amigo que você sabe que, rapaz, tem algo errado com ele num dia de inverno e com certeza nada de errado pode acontecer, né? Então chega de enrolação e vamos começar esse jogo, né? Vamos lá? Start! Você encontra a si mesmo imerso num vermelho, num palco, onde uma luz brilhosa está perto, acompanhado pela uma melodia sagrada. É um corvo isso? Espere, o que poderia ser? Isso é... Mozed está tocando aqui? Ah, bem, bem, bem. Olha quem chegou. Saudações, meu querido. Bem-vindo à corporação prestigiosa do Corvo Assustado. Permito-me me apresentar, né? Você não é nada mais do que um corvo desajeitado, pelo que parece. Aí chega algo. Aquela luz chega mais perto e você consegue distinguir o que ela é, revelando um espetáculo encantador. E lá, dessa luz, né, emerge uma figura de uma ave branca, tipo um pássaro incandescente. Bem, espera um momento. O que de aves na Terra é a corporação do Corvo Assustado? Primeiro, eu não sou qualquer tipo de pássaro branco. Está dizendo esse pássaro branco aqui, né? Eu sou um corvo albino, minha querida ou meu querido. Agora, agora, desajeitado. Abra seus ouvidos e empreste ele pra mim. Em segundo lugar, bem-vindo à corporação do Corvo Assustado. Aqui a gente protege humanos e suas almas de perecerem, provendo a eles um santuário e cuidado. Nossa missão é cuidar de humanos e você vai estar cuidando de um em breve. Que os corvos benevolentes e suas almas cuidem de você, meu pequenino. Esse aqui é quem a gente vai cuidar? O corvo compartilha uma visão comigo. E no meio de todos esses surros, você não poderia fazer nada além de se perguntar se essas crianças, que é as crianças que a gente cuida, né? Estão sobre algum tipo de maldição ou algo assim. Então, o nome dessa criança aqui parece ser Mavisky Jazz. Que nome Jazz no nome, cara? Espera um minuto. Quer dizer que eu sou um corvo? Ah, por que você se assustou? De fato, você é um corvo agora. Além do mais, todas as suas memórias foram apagadas quando você chegou aqui. Você foi uma alma escolhida a proteger algumas crianças. Igual essa que você acabou de ver. Seu papel é simples. Guie a criança e tenha certeza que ela vai ficar segura durante a vida dela. Isso é tudo que você precisa saber, meu pequenino. Agora vá, né? Pássaro, espere! Eu nem consegui ver o rosto dele direito. Espere! Como é que eu vou encontrá-lo? É isso. Uau! É, a gente foi para outro lugar. Quando eu abro meus olhos, eu encontro a mim mesmo, próximo de uma parada de ônibus. E com o poder da assistência divina, eu cheguei aqui. Vamos ver o cão ela vai ser útil em breve. Eu digo, como o pastor Albino falou aquilo com um sorriso malicioso, parecia que a tarefa de encontrar a criança deve ser muito fácil, certo? O quão difícil isso pode ser? Voando ao lado da estrada, eu tenho esse sentimento, você sabe? Eu acho que a criança vai estar por aqui em algum lugar. Espere! Sim, eu encontrei ele. Eu posso sentir. Cara, eu realmente tenho algum tipo de poder ou algo assim? Esperem! Você amava SkyJazz? É aquela criança, mas não parece o livro, né? É ele mesmo? Ei, você virou emo! Hã? Ok, então... Eu sou o Mavi. Quer alguma coisa de mim? Bem, de qualquer forma, eu vou te chamar de MG. Eu tô meio chocado que as crianças podem mudar tanto. Então a gente é esse aqui do meio, né? Esse bicho aqui. Esse corvo. Eu realmente tô pensando se tem uma razão de eu estar com essa criança aqui. Então... Onde a gente vai? O que você quer dizer com a gente? Olha, eu não sei. Porque eu estou falando com um corvo, mas não tem nós nessa história. É, a criança ainda tá achando que tá doida, né? Tem apenas eu e eu apenas. Eu vou numa viagem pra montanha e não é da tua conta. Então, nem mesmo pense em me seguir, seu pássaro estranho. Ah, uma legal viagem pra montanha. Então é isso. Já que eu não lembro de nada, eu acho que vai ser um lugar perfeito pra criar novas memórias de viagem na montanha. Não se preocupe. Eu não vou te incomodar, criança. Imagina que eu não tô nem aqui. Então, eu acho que eu vou pegar o mesmo ônibus e... Bem, incomodá-lo um pouco mais e... Vamos conhecer como é ele, né? Ou talvez eu possa apenas voar um pouco, sabe? Pra passar o tempo. Eu não sei nada sobre minha vida antes, mas... Agora eu posso voar. Com certeza não tão bem, mas... Eu consigo. O que eu deveria fazer? Ficar voando ou ir de ônibus? Pô, velho. Por que eu vou ficar voando na minha missão? É cuidado do mano aí. Vamos de ônibus. Se vão deixar... Ixi, entrou no ônibus. Então você decidiu incomodar o seu protegido. Já que é uma incrível oportunidade de conhecê-lo mais, certo? Apenas não incomoda. Cara, essa é muito estranha, cara. O cara falando com um covo dentro do ônibus. Deve estar cheio, né? Apenas não me incomode, mas eu desejaria que eu pudesse ter te pedido algo a mais. É tipo, não me incomode e fique longe de mim. É isso, né? Pera, eu tô te incomodando? Isso não faz sentido. Eu só tô aqui. Então, se eu quero me contar mais sobre você... Eu consigo ser um bom ouvinte, sabe? Estou aqui ao seu serviço. Bem, eu realmente não quero que as pessoas achem que eu estou doido conversando com um covo. Né, apenas me conte sobre você mesmo. É, cara. Vai ficar estranha essa situação aí. A mãozinha. Bem, parece que essa criança não é doida, depois de tudo. Eu acho que é uma boa ideia continuar com esse plano aqui. Então, deixa eu te contar um pouco sobre mim. Eu costumava ser uma pessoa normal, até que eu me esbarrei com essa corporação aí, que tinha alguns pássaros divinos. Eu fui transformado nisso aqui, pelo um corpo divino. Minhas memórias foram apagadas quando eu cheguei. E foi me dada a tarefa de guiar crianças com esse meu novo corpo. E também os poderes que tem nele. Agora, com essas magníficas asas, eu posso fazer o meu melhor pra te guiar. A vida é um pouco selvagem quando você é um corvo. Mas, bem, alguém tem que fazer isso, certo? Ele, cara, ficou só escutando, cara. Não era aí pra ele falar, véi. Enquanto nós lentamente movemos em direção à montanha, eu dou uma olhada ao redor. Ao mesmo tempo que eu pergunto a mim mesmo. É, por que me chamaram de... Me nomearam de Corvo Desajeitado? Talvez... Na outra vida eu era desajeitado? Por favor, não me diga que a causa da minha morte foi... Bem, não precisa... Caiu, é, caiu, botou a cabeça e foi de arrasto e virou um corvo. Que história, não é? Ei, eu não preciso ficar agitado, né? Bem, vamos apenas deixar isso de lado por enquanto. E continuar com foco na minha tarefa. Então, você é meu protetor, algo assim? Uau! Eu sou. Sim, exatamente, criança. Eu digo, eu não tenho certeza como eu vou fazer isso, mas... Tipo, se eu tiver algum tipo de habilidade, a gente vai descobrir. Eu basicamente não tenho ideia sobre a minha vida antes que eu estivesse aqui com você, criança. Então, você poderia me contar por que a gente está aqui? E em direção à montanha, você diz... Mas no último ano teve uma viagem do colégio. E eu e Dan, nós encontramos esse lugar incrível e decidimos voltar aqui juntos. Ixi, sozinho no meio da montanha, com o meu mano. De volta lá na viagem da escola, meu melhor amigo e eu descobrimos um lugar escondido aqui na montanha. Um lugar secreto. O pôr do sol pintava o céu e o sorriso preenchia o ar. A gente prometeu voltar aqui, escalar e apreciar essas memórias que a gente tiveram, que a gente teve, né? E eu gosto de manter nossa promessa viva. Enquanto a gente anda, eu vejo que a criança não para de ter esse sorriso um pouco emocional no rosto dele. Eu poderia sentir um pouco de tremelique na voz dele, enquanto eu escutava cada detalhe. O que ele dizia parecia ser algo vindo do coração. Essas emoções eram fortes. Mas também tinha solidão nessa história, né? No último ano, eu e o meu melhor amigo compartilhamos um momento que eu tenho guardado no fundo do meu coração. Era na montanha, durante uma viagem de acampar, né? O barulho da fogueira pintava as sombras do nosso rosto. Enquanto a gente compartilhava histórias debaixo de um céu estrelado. E também teve aquela noite, que foi um pouco fria, mas cheia de calor. A gente compartilhou um cobertor. Nossos sorrisos ecoavam através da montanha. Enquanto o fogo fazia o barulho dele, né? De fogo. A gente se abriu sobre os nossos sonhos, medos e tudo mais. Ih, será que esse amigo não tá mais, cara? Nos momentos quietos, eu percebi o quão a gente cresceu. Não apenas como amigos, mas como pessoas de confiança, um para o outro. Ok. A gente encontrava um lugar na companhia do outro, criando um laço que parecia inquebrável. Naquela noite, enquanto o brilho da fogueira cintilava, nós prometemos sempre apoiar um ao outro. Agora, enquanto eu escalo essa montanha, essas memórias ressurgem. A calmaria, o calor compartilhado e também as promessas que não foram ditas, que nós fizermos. É uma jornada nostálgica, refazendo os passos de uma amizade que resistiu a tempestades e apenas ficou ainda mais forte. É, ainda mais forte. Essas fotos, o que são elas? E, então, aquele acidente aconteceu com o Dan. É, de lugar nenhum. E eu não poderia entender como e porquê. Foi no último, na última noiavera. E Dan, Dan não está aqui mais com a gente. É, e esse vai ser meu primeiro novo ano sem ele. Eu desejaria que eu pudesse gastar mais tempo com ele, juntos. Aqui, comigo. Que triste, cara. O cuvo. Ei, criança. Olha ao redor, o céu. Está ficando tarde. Eu não poderia notar, mas parece que está vindo a tempestade. E realmente vai ficar frio. Ah, bem, então a gente precisa voltar para a estada principal. E pegar o último ônibus, antes que seja tarde. Antes que seja muito tarde. Ah, eu realmente preciso pegar esse último ônibus. Corre, corre, corre. Foi no segundo. Pera, parece que o ônibus está indo embora. Meu Deus. Corvo, o que a gente deveria fazer? Pera, quando eu estava aqui com o Dan, a gente descobriu um total de três rotas. Mas a gente usa apenas a principal. Bem, agora me escute. Na verdade, se a gente ir através do lago, talvez tenha um atalho. Pô, caindo o lago no gelo vai dar ruim, né? Eu poderia chegar a tempo. É, para a gente chegar em segurança. A gente pode pegar a mesma rota do que a estada principal. Ou talvez a gente pode tentar passar pelas árvores. Um atalho antes que a tempestade chegue. Fique pior, né? O que você acha, Corvo? Onde a gente deveria ir? Você decide, meu guia. Eu digo, você é algo como isso, certo? Então eu confio em você. Se alguma coisa aí dá errado, né? Eu posso te culpar. Pior da mãe, cara. De qualquer forma, vamos lá. Como se eu soubesse que lá deu certo, né? Me mostre o caminho. Me ajude a sair daqui. Cadê? Cadê a opção? Ixi, as opções estão invisíveis. Ah, as opções não estão invisíveis. Dá para escolher clicando aqui na estrada, pela árvore ou pelo lago. Cara, o lago não, cara. Eu acho que árvore é mais jogo, cara. Principalmente a gente não vai conseguir chegar no ônibus, né? Isso eu tenho certeza. Então, vamos pelas árvores. Vocês dois pensam que talvez vocês foram abençoados. E que tem uma chance que vai conseguir passar por isso e chegar em casa. Quem sabe? Meu Deus, cara. Não, às vezes dá bom. Peraí, dá uma trilha, alguma coisa? Meu Deus, eu retiro o que eu disse antes. A gente está sem sorte por aqui. Isso aí é sangue? O couro. É, acho que a gente não está com sorte mesmo. Ok, ok. Vamos pensar rápido. Não deve ser tão difícil, certo? A gente deveria... Seguir o sangue. Cara, esse foi o sangue de algum animal. Deve ser só de algum animal, cara. Deve ser, não é possível. Não tem ninguém aqui no meio do nada. Vamos seguir o sangue. Quanto mais você anda, você percebe que o sangue vai sumindo. E você vê que lentamente acaba num penhasco. Bem, foi ótimo que aquela trilha de sangue realmente ficou para trás. O que dá uma sensação de segurança. E de alívio. Mas, sério? Que tal alguém em algum lugar que a gente pode ficar ou pedir por ajuda? E aí vai nosso ônibus. Bem, a gente realmente não teve sorte, não é? Você vê o ônibus lentamente desaparecendo. No meio do nada. Cara, mas a gente nem vai conseguir correr atrás do ônibus. A gente está na neve, velho. Como é que a gente ia fazer isso? Bem, no final a gente acabou nesse penhasco aqui, não é? Talvez a gente deveria voltar e tentar encontrar uma casa próxima, né? Com um sinal de vida. Antes que a gente congere as nossas bundas. Enquanto você vai dizer para voltar... Espera, parece que eu esbarrei... Nós esbarramos em algo aqui. Ou alguém? Você tenta se virar para desculpar se for uma pessoa. Com esperança, é. Talvez ela vai nos mostrar um lugar onde a gente pode ficar. Meu Deus. O que é isso, cara? No meio da floresta. Me diga o que é isso. Está falando algo que não dá para entender. Enquanto você toma um sustão, você olha para a criança. Escorregando no ar e lentamente sumindo. Você tenta voar para pegar ele, mas não é possível. Talvez tenha uma chance. Meu Deus, ele caiu lá embaixo. Algo derrubou ele, cara. Keep going, continue indo. A gente volta para o início? Voltou para o início. Cara, o que foi isso, velho? Não faz sentido, velho. A gente tomou um pandão do monstro? Ele tomou, né? Que não dá para a gente... A gente tenta salvar ele. A gente acabou e fica no foi de baixo, né? Vamos lá. Será que adianta alguma coisa a gente... É... Entrar na floresta e depois voltar? Vamos tentar essa opção. Vamos tentar... Entrar na floresta quando a gente encontrar... Meu Deus, sangue, vamos voltar. Aí a gente volta. Vamos voltar. Não vamos seguir esse sangue, não. Oi? Você vai voltar? Você pode falar em voltar? A gente ia se virar para voltar e está aí. O cidadão de novo. Olha o que a gente encontrou, Ian. Hehe. Então... A gente foi de verdade. Foi? Foi. Tá. Quem é Ian, cara? É o amigo dessa criatura? Cara, vamos tentar ir pelo gelo. Não sei se vai, não, velho. Pelo lago, no caso, né? Porque a chance do... A chance de quebrar o gelo do lago e a gente cair... É muito alta, né, velho? Muito alta. Vamos dizer 100%. Bem... Eu queria... Não queria dizer isso diretamente. Mas eu acho que... A gente vai ter que ir pelo gelo. Não é uma boa ideia, mas... É só a gente pensar que não vai quebrar, não é? Hehe. Porque eu estou desesperado agora. Isso é algo ruim acontecer com a criança, né? Para a loucura e vamos nos focar. O que vai acontecer se a criança morrer? Pra gente se apressar, o gelo vai quebrar, não vai? E a gente vai cair lá dentro da água. Bem, de outro lado... Se ele ir devagar, a gente não vai conseguir... Tipo, o gelo não vai quebrar. Mas aí não vai dar pra chegar a tempo, né? De qualquer forma, a gente tem que decidir isso rápido. Bem, de qualquer forma, se a gente cair ou não no gelo, a gente vai estar... A gente vai de bebes de qualquer forma. Então a gente tem que decidir isso aqui rápido. Lembre-se de respirar. Hum... Talvez eu deveria guiar a criança e dizer... Corra, criança. Vai devagar. Cara, se for devagar, a gente não vai... A gente não vai chegar no ônibus, né? Tem que correr, cara. Vai dar ruim, não vai? Mas vamos lá. Corra! Corre! Corre, criança, corra! Se o lago... O gelo do lago quebrar, a gente tá lascado. Sem parar, criança. E a gente vai em velocidade total. Nós... Você encontra a si mesmo de cabeça pra baixo. A gente caiu? Espera, esse cheiro... Espera, o que que tem aqui? Espera, tem muito sangue aqui? Espera, por que tem esse tanto de sangue aqui nesse... No meio do nada? Nesse gelo? Enquanto vocês dois tentam lutar pra se levantar... Uma estranha sensação vai até você. No sentido da aranha aí do... Do covo, né? É porque a gente não... Viu isso aqui mais cedo. É como se não desse pra ver, né? Uma mancha de sangue... Num lago... Branco. É estranho que a gente não sentiu nada. E nem mesmo percebemos que a gente tava sendo observado. Meu Deus... Ixi... Ai... E aparece o bicho de novo. Ah, então... Eu vejo esses dois aqui. Eu vejo... Uma bagunça... Com sangue. E ele fala... Alguma coisa... Hehehehe. Que fome de bebes. Cara, será que ir devagarzinho é o esquema? Será que não tem que fazer barulho? Tem que ir, tipo... Ele escuta pelo barulho? Vamos tentar ir na... Na calma, então. Vai com calma, criança. Não sei se dá certo. Mas vamos lá. Vamos... Uma opção de cada vez. A criança tenta ir lentamente. Um passo de cada vez. Se esse lago vai levar a gente até a estação de... De ônibus, né? Mais rápido. A gente tem que ter certeza que a gente vai chegar lá vivo. Sim, sim. Isso é uma boa ideia. Definitivamente a gente vai chegar a tempo. Espere. Eu... Eu sinto... Eu sinto algo. Alguém. Muito perto de nós dois. Tipo, está muito perto. Parece que ele se aproximou de forma sorrateira. E sem tentar despertar os nossos sentidos. E eu falhei em perceber essa situação há tempo. Então, arrepio. Dessa a minha espinha. Perceber que... A gente se lascou, provavelmente, né? O convidado indesejado já está muito perto. Mas ele permanece em silêncio. E a gente consegue ouvir ele respirando. Criança, eu não sei sobre esse cara aí atrás, mas é meio assustador. Você sabe, não? Eu acho que tem algo bem errado, sabe? O cara lá atrás se move um pouquinho. Então, dá outra respiração profunda e pergunta. Você está indo em direção à parada de ônibus? Caramba. E aí, velho. Se sim, nós também. Cardezinho. Calma. Agora, eu estou ligando os pontos. Será que esse bicho é a alma do cara aí, velho? Do amigo aí, do mano? Que... Foi de Beds aqui. Mas parece que ele não está sozinho, né? Ele estava falando aí do Ian, né? Não era Ian? Eu não estou errada. Eu não estou louco, não, né? Ó, cara. Você sabe onde é que é? É meio difícil encontrar qualquer coisa por aqui, né? É meio difícil a gente encontrar onde ir certinho, sabe? A gente está meio perdido na montanha. Finalmente alguém apareceu. E bem... Aí ele fala algo que não dá para entender. Bem, a gente está tentando chegar lá, mas... Você pode seguir a gente se você quiser. A gente está conversando com o espírito. Vamos lá. Tem apenas um ônibus sobrando. A gente realmente precisa pegar ele, né? Não pregar ele. Pegar ele. Bem... Ah, droga, droga. Obrigado demais, Kardezinho. Não sei por que ele está chamando a gente disso. Isso realmente é triste. Eu desejaria que você estivesse aqui comigo, já que eu estou indo embora desse lugar onde a gente supostamente deveria se encontrar. Você, Dan, meu melhor amigo. Alguém que eu amava. Mais do que apenas um amigo. E de dentro para fora, a tristeza é imensa dentro de mim. Ainda estou grato que eu tive a chance de te encontrar nesse lugar, meu amado Dan. É um pouco amargo, essa situação. Mas eu não poderia fazer nada ali e me sentir uma mistura de emoções enquanto eu estou indo para mais e mais longe. Então eu era o amigo dele mesmo, cara. Que virou esse bicho aí da floresta. Enquanto a gente voltava de trem de volta para casa, tinha esse... Esse... Esse clima estranho no ar. Eu não poderia fazer nada além de suspeitar que tinha algo muito errado sobre esse cara que a gente encontrou. É como se ele estivesse apenas se rastejando na superfície. Fazendo você querer se perguntar se tem mais da história sobre esse cara do que você já conhece. É, então ele virou um espírito. E pelo que me lembre, a aparência dele era muito estranha também, certo? Bem, mas... A gente nunca vai saber. Caramba, velho. A gente sabe que era o amigo dele, né? Mas por que ele virou isso, velho? Por que ele virou isso? Será que vai contar aqui no... Se a gente fazer o caminho do ônibus? A rota do ônibus? Vamos ver se muda alguma coisa. Vamos lá, a rota do ônibus. Talvez a gente vai ficar aqui, né? Vamos lá. Cliquei no ônibus. Caminho do ônibus. A gente andou o mais rápido que a gente poderia. Uau, incrível que a gente encontrou essa estrada usada por carros. A gente tem sorte em algo assim? Bem, obrigado, universo. A gente já espera uma carona. Agora a gente tem duas opções aqui. Mais opções, cara? Esperar, né? Opa. A gente pode usar essa estrada e tentar a sorte. Vou encontrar um lugar e pedir por ajuda. E também tem um outro caminho. Que a gente possa chegar até a estação do ônibus. Corvo, vá na frente. Hum, eu acho que vou ter que escolher com cuidado, mas... Que caminhos a gente deveria ir? Cara, cadê as opções? Ah, não tem opções. Tá, dá pra ir em frente e dá pra ir procurar a vida, né? Vamos em frente primeiro, que eu acho que essa opção não é a principal, né? Ah, e acabo de encontrar casinha. Não queria ir na casa, mas encontrei. Vocês dois pensam que vocês foram abençoados. Tem uma chance que vocês vão chegar em casa. Mas quem sabe? Finalmente, uma cabana de madeira. A gente tá próximo de congelar. E o caminho que a gente fez, a gente não viu nada vivo. Ok, é hora de a gente se acalmar. Encontrar um lugar pra gente ficar pela noite. Ixi, aí me lascou. Minhas mãos estão parecendo como cubos de gelo. Vamos checar se alguém mora aqui. Corvo, aquelas histórias de... De assassinos, de filmes de assassinos. Que tem um cara que ataca uma cabana à noite. Não acontece na vida real, certo? Como se o Corvo soubesse. Ele não lembra de nada, rapaz. Eu digo... Não espero que aconteça com a gente hoje, né? Oi, a gente precisa de ajuda. Tem alguém aqui? Ajuda. Por favor, o último ônibus se foi. Ele não tem lugar pra ir. É isso, é isso. É... Hã? O que tá acontecendo? Ah, é... Oi, eu e meu Corvo estamos congelando e a gente precisa de ajuda. Desculpe. Ah... Ah, entendi. É o cara da cabana. Mas normalmente... É... Não... Não vê isso aqui acontecendo frequentemente. Então, desculpe se eu te assustei algo assim. Eu digo... Com certeza o último ônibus já se foi, então... Bem, se você quiser ficar aqui na cabine, eu acho que tudo bem. Pergunta o nome dele, cara. Pelo amor de Deus. Ei, criança, lembre-se que o ônibus não vai voltar. Então a gente vai ter que ficar aqui só por hoje. Você diz sussurrando para a criança. É, entramos aí. Tem muito papel. Parece uma cabana meio abandonada, né? Ou desorganizada, né? Pode ser também. Oi, meu nome é Peter. É, outro nome. O que te traz aqui? Não se preocupe. Se sinta-se em casa. Se sinta-se em casa? Hã? Desbamou em alguma coisa? O que é isso? Tem alguma coisa se mexendo? Ah, tá. Um quarto. É, a gente já pode ficar aqui? Com o meu corpo de estimação. Ah, você finalmente acordou. Ah, gente, dormiu do nada. É, bem-vindo de volta, querida. O que está acontecendo? Não é possível que aquelas histórias de filmes de terror na cabana está realmente acontecendo. Deve ser algum tipo de piada, não é? Eu não consigo nem ver o corvo. Ai, o corvo foi de arrasta, cara. E esse Peter? Olha, é... Olha você, você nem mesmo. Ah, bem. Tudo que você ligava era pro Dan, né? Então ele conhece a gente. Dan, Dan, Dan. Haha, eu acho que ele se foi, não foi? Você apenas tem eu, bebê. Você literalmente veio beijar o meu pé. Apenas igual eu planejei. E como eu disse, não se preocupe. Você pode ficar aqui o tanto que você quiser, minha querida. Que tal eu não quero mais? Eu vou embora. Agora é apenas nós dois. A gente pode finalmente ficar juntos. Eu sou seu e você é meu. Cadê o monstro pra aparecer, velho? Minha, 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 minha. Apenas espere um pouco por mim, minha querida. Meu querido. Espere. Onde tá o corvo? Peter acabou de cortar as cordas. E a gente pode conversar sobre qualquer coisa. A gente tava amarrado ainda. Ixi, filho. Onde é que a gente tá? O que eu deveria dizer eu fazer? Pô, o corvo, o corvo. Questionar o Peter. Perguntar sobre o corvo. Eu vou perguntar sobre o corvo, cara. Ei, Peter. Onde tá o corvo? É... Você pode me trazer ele até aqui? Eu não escuto nada. Chamar o corvo. Corvo, onde tá você? Cadê você, corvo? Peter, me responda. Corvo, corvo, fazer sons. Corvo. Corvo, vem até mim. Eu tô aqui, vem aqui. Me ajude, corvo. Onde tá você? Tem que estar no desespero, velho. Oi, pemei. Parece que você tá falando mais o nome do corvo do que o meu. Então. Eu preciso que você calhe a boca. Puxa. Agora, é de verdade. É apenas eu e você. Meu Deus, o corvo foi de bebes, cara. Ele saiu pra... Passar um vapo no corvo. Ninguém pode nos interromper mais. O corvo provavelmente tava tentando tirar a gente daqui do coisa, né? Desse quarto. Não, não. O que você fez? Não, o corvo. O corvo. Não. F. F. Ah, é. Voltando pro menu. É, a gente foi. Cara. Então, velho. Qual a melhor opção? Quando a gente... É... Decidir... Onde é que é? Aqui. As duas opções, né? A gente vai pra casinha ou outra opção. Ó, eu cliquei aqui no meio. Ele foi pra casinha. Eu vou clicar aqui do lado. Na direita não tem como clicar, né? Então, clica aí na esquerda. Bem. Ah, será que foi o meu final? Aqui a gente vai pela... Pela... Pela grama? É. E pega o caminho de sangue. Então, eu acho que foi todas as rotas já, né? Eu acho. Foram todas as rotas. E a rota que a gente sobreviveu, a gente conseguiu fazer. Né? Ah, eu vi que tem outras opções aqui que a gente não fez. Acho que era de duas coisas, né? Questionar o Peter. Peter, você não tem que fazer isso. É... Você mudou de casa? Questionar mais. Flertar. Flertar com um assassino, cara. Que isso? Questionar mais. Oi, Peter. Peter, me responda. Isso não é tudo sobre mim? Ele voltou. Você não pode fazer isso tanto de barulho apenas por amor. É, pare de fazer perguntas. Que eu vou te mostrar a minha coleção. Não se preocupe. Eu não mordo. Mas eu posso fazer se você quiser. Hi, hi, hi. Você vai ficar aqui pra sempre comigo. Ah, então não pode... Não pode fazer muitas perguntas que a gente já deve. Está bom. Então talvez uma maneira pra impedir que ele faça maldades com o cubo é flertar com ele. Agora eu entendi porque tem essa opção aqui. Flertar. Você escuta alguns passos e... Peter, você sabe que essas cordas machucaram meus cotovelos tanto. Eu nem percebi o como você... O como você mudou. E eu? Ela ficou toda ó. Não se preocupe. É, eu posso afogar mais essas cordas. Ah, então a gente estava amarrado naquela lá. Não fui engana. Ok, ok. Eu também posso te acorrentar pra fazer algo a mais. Hi, hi. Ih, sobre o pássaro. Sobre o pássaro. Ah, eu não estava nem lembrando dele mais, sabe? Você não disse que não queria ninguém além da gente, né? Ah, você pode deixar ele ir também, né? Ele é só apenas um cubo, certo? Ele não vai fazer nada de mal, né? Não precisa fazer nada de mal pra ele. Então aí sim vai estar só nós dois aqui. Apenas nós. Sem interrupções. É, isso parece bom. Cada que o minuto passa, você pensa que se ele realmente deixou o cubo ir embora ou não. Depois de alguns segundos. Você escuta ele murmurando e se aproximando da sala. Meu Deus. A gente foi de arrasta de não, será? Será que o cubo vai ajudar? É. Você gosta dessas correntes? Eu escolhi especificamente pra você. Agora, vamos apenas mudar as coisas aqui. Você vai amar esses, então. Ih! Ah! O cubo gritando, cara. Oh! Isso aqui é uma cena... Essa é uma cena, tá óbvio, cara. O cubo com uma... Uma... Uma faca na mão. Qual que é que eu digo aqui? Segurar a Peter, pegar a faca. Cara, eu acho que... Será que ele tem força, velho? Pra fazer alguma coisa? Eu vou segurar o Peter. Você tenta distrair Peter. Segura ele com o seu pé. Você vê o cubo voando. E acertando o olho esquerdo de Peter. Então, ele cai pra trás. E... Onde a... Eu tô enrolado com as correntes. Seja o que for essa loucura, vai acabar amanhã? Você... Peraí. Ele desmaiou, foi isso? Ele caiu? Tomou uma faca no olho, botou a cabeça e desmaiou, foi isso? Ah, não é que a gente tá conversando de boa aqui. Ah, você deve saber... O quão sortudo você é, por me ter, criança. Eu sei. É... Muito obrigado, cubo. Você é o melhor guardião que eu possa ter, né? Esperem. Você tem outros guardiões? Hahaha. Ah! Esse aqui é um final feliz também? Será? Ou depois do silêncio... Nós dois começávamos a chorar juntos. É... É... Acho que aqui a gente escapou, né? Cara, perfeito, velho. Eu acho que se a gente pegar essa faca do bicho, ia dar ruim, né? Mas só vou testar. Eu acho que ia dar. Se eu pegar o... O corvo... Não vai dar certo, porque a gente tá encorrentado, né? Vamos pegar a faca pra ver. Você tem que pegar a faca quando o corvo joga ela pro seu lado. Você sente a pressão do corpo do Peter em sua direção? É... Nem contou o que aconteceu. Só acabou. É isso. A gente fez todos os finais possíveis agora. Agora eu acho. Agora foi certeza. Né? E o final aí que a gente conseguiu acabar com ele. Mas resumindo o que aconteceu, né? Esse cara aí era amigo do mano aí, né? Que aparentemente foi de bebas nas montanhas. E ele virou um espírito que caminhou aí na montanha atrás de pessoas perdidas. Né? E esse cara aí, que tá aí na cabana, aparentemente participou da coisa, né? Eu não sei porque o moço não foi atrás dele. Mas, bem... Ele tava agando aí na floresta. Né? E provavelmente... Eu entendi que esse monstro talvez sejam amigos. Não entendi, cara. Não entendi muito bem. O que aquele moço tava falando. Tava falando coisas muito estranhas. Mas deu pra entender aí, né? O cara ficou vagando. Esse cara aí participou da maldade. E a gente conseguiu escapar com a joga do covo. É isso. Se você gostou, não esquece de deixar um like. Comentar aqui embaixo o jogo que você quer que eu jogue. E é isso. Um beijo. Um beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.